Olá pessoal como estão tudo bem bem-vindos ao bloco 4 da letra S mais títulos interessantes para aguçar ainda mais a sua vontade de ler para mais detalhes de cada título acesse os links que estão aqui abaixo à frente de cada um veja aí comigo o bloco 4 e aí e e e e e e e Se inscreva no canal. 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 E não hesite em compartilhar e convidar seus contatos para apreciar o canal. Na próxima semana, apresentarei o bloco 5 da letra S, que já está quase pronto. Então, espero você lá. Grande abraço. Tchau, tchau.